Abra a porta ou a janela Você me desprezou Eu já fiz um juramento De nunca mais ter amor Pra me ver penar chorando Por todo lugar que eu vou Música Quem cansar seu mar espanta Chorando será pior O amor que vai e porta A porta sempre é minha Chora viola e sanfona Chora triste ouvi ou não Tu que é madeira chora Que dirá meu coração Chora viola e sanfona Meu coração tá pisado Com a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Viva linda do meu bem querer Viva linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer Minha linda do meu bem querer Minha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Minha linda do meu bem querer Minha linda do meu bem querer Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Vamos, senhora! Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais vai devortar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido, na viola era delurido e era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas Da nossa viagem motim, viajamos mais de dez anos Vendendo boiade e comprando por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia, mas, porém, chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatai Viagemou muitos dias Pra chegar em Orofino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas, antes, o Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei, de compra boiada Mataram o meu companheiro Acabou o são da viola Acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Quando fiz seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Vou contar o que aconteceu Com um rico fazendeiro Um homem sem religião O seu Deus era o dinheiro Foi assim que ele disse No meio dos companheiros Na parecida do norte Que é a terra do Romeiro Na igreja entro acabado Neste meu burrão ligeiro Quem quiser fazer uma aposta Tenho muito me cruzeiro Ele teve uma resposta Sem demora ali no meio De um veinho religioso Que lhe deu este conselho Na parecida do norte Nós devemos ir de jeito No coitado do veinho Ele já surrou de reio Quero mostrar pra você Que de nada não receio Saio daqui no meu burro Só no altar que eu apeio Ele saiu de viagem Na parecida chegou Era de manhã cedinho Quando a missa começou Chegando no pé da escada Seu burrão a refugou Sua espora sangradeira Sem piedade funcionou O burro foi judiado Mas na igreja não entrou Que o dono não respeitava Seu burrão a respeitou Nesta cena verdadeira Muita gente presenciou O burro deu um corcove O seu dono ele matou O dinheiro compra tudo Mas a morte não comprou A arma do fazendeiro Com certeza não salvou Bem na porta da igreja Onde o burrão refugou A marcada ferradura Lá na escada ficou O burro foi judiciou Camargo O meu pai já tá veinho, não pode mais trabalhar Brincando com seu netinho, passa o tempo a recordar Quando pega na viola, dá tristeza disfarçar Canta a moda do passado e depois pega a chorar Ele conta sua vida, de quando era sorteiro Das proezas que fazia, no tempo de boiadeiro Sempre foi arrespeitado, por esse Brasil inteiro Ele cumpriu sempre com a lei, o dever de um brasileiro Quando encontra um veinho, arrespeita a sua idade É uma sombra do passado, é um espelho da saudade Respeitei como seu pai, com carinho e amizade Ele só dá bom conselho para o bem da mocidade Todo velho já foi moço, todo moço foi criança A fé e isso é o fim da vida, onde morre a esperança Mas quem sempre fez o bem, a glória no céu arcança Seu nome fica na história e o passado por lembrança Lá na beira da estrada uma casinha existe Uma moça muito triste, sem o riso da esperança Perguntei do seu passado, ela respondeu chorando Meu destino vou marcando em cada nó da minha terça Música Quando era pequena não tinha dois anos No mar tô recordando o destino, quem deu Minha mãe doente, já sem esperança Me fez uma trança e depois morreu Foi passando o tempo, eu triste a lembrava Da mãe e chorava, meu pai foi-se embora Eu fiquei sozinha nesta taperinha Com minha madrinha, que é a Nossa Senhora Minha mãe doente, já sem me ajuda Minha mãe doente, já sem o risco da minha mãe E eu sei se divertir demais Minha mãe doente, já sem o risco da minha mãe Fiquei noivo um dia, recebi aliança Meu noivo na trança, uma fita amarrou A fita é o luto que o destino encerra Ele foi pra guerra, nunca mais voltou Lá no cemitério, quando a tarde desce Vou fazer uma prece muito entristecida Já sem esperança, chorando a lembrança Vejo em cada trança, toda a minha vida Fiquei noivo Na casa de Mané Pedro, foi numa festa de São João Cantei moda de viola, cateretela do meu sertão Doada para a Guaiana, de mexer no coração Eu fiz a velha chorar e a moça senti paixão No terminar essa festa Eu vim simbora e deixei alguém Saí tocando viola pra estrada fora, como ninguém Quando cheguei na estação, que eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando Porque queria vir também Menina tenha paciência Se aborte pra casa e vai com seu pai Eu sigo pra muito longe Eu pego o trem e vou pro Paraguai Não levo você comigo Não levo você comigo Porque isso não se faz Adeus, morena, adeus Adeus para nunca mais Adeus, morena, adeus Adeus para nunca mais É de sonho de pó É de sonho de pó Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó De gibeira O giló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pirapira Pirapira Nossa Senhora Dia Aparecido Ilumina A mina Escura e Funda O trem Da minha vida Sou caipira Pirapira Fora a nossa senhora de aparecimento Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se há sorte, eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de aparecida Senhora de aparecida Amanheceu Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Obrigado a todos Foi um prazer Passar esses dias aqui Com os amigos E aí o ano que vem Com certeza A gente vai se ver de novo Se Deus quiser Um beijo pra todos E muito obrigado Tchau Deu medo Quando você pediu Que a gente desce um tempo Quase cheguei Te odiar nesse momento Meu coração quase parou Naquela hora E matamos nosso medo Corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você E matamos nosso medo E matamos nosso medo Abraçando os corpos Pode secar o mar Pode secar o mar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Pode o céu desamar Pode secar o mar Pode secar o mar Tudo acontecer Pode o céu desamar Pode secar o mar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você Por você Por você Por você Quando a noite Cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou no adeus Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Preciso te esquecer Pra me lembrar De mim A vida continua E no brilho De uma pedra falsa Dei amor A quem não merecia Eu pensei Que era uma joia rara Era a bijuteria Das mentiras Das palavras doces Vi calor No teu olhar Tão frio A beleza Do teu rosto Esconde Um coração Vazio Amém você Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras Doces Vi calor No teu olhar Tão frio Da beleza Do teu rosto Esconde Um coração Vazio Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo Um moreno Canta as vagas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno No rancho Vem pra lá do fim do mundo Nunca mais do que alegria Nem de noite nem de dia Os arboretos já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordineira Os passarinhos Invernaram-se nos vinhos Se tão triste essa tristeza Enche de trevas a natureza Tudo por quê? Só por causa do moreno Que era grande Que era grande Hoje eu vivendo Pra uma casa de estandeiro Se Deus soubesse a tristeza Lá na terra Lá na terra Mandaria lá pra cima Todo amor Que era grande Todo amor Que era grande Do amor De saudade Faça Do amor De saudade E Do amor De saudade Ele que era O cantor Na primavera E que fez Do rancho Você é o melhor que tem no mundo Duzir uma flor Desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Da morena Eu tenho meu escritório Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com o carro Nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro Pra eu poder estudar Enquanto ele carreava Passando dificuldades As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Como se fosse o ferrão Nos riscos da minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos Fechando os olhos Parece que vejo estradas Sem fim E o velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram O gemido de um cocão E o grito de um carreiro Ecoando no sertão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai E teve as mãos calejadas Num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro E de mim fez um doutor E me fale uma coisa dessa Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar A tuta tem um filho muito sapeca Moleque levado a breca Diz que eu sou o seu pai Esse garoto é filho de mãe solteira Vive falando besteira E do meu pé ele não sai A sua mãe vive cheia de esperança Querendo minha herança Mas isso não abro mão Sei muito bem Que o menino não tem culpa De ser o filho da tuta Veja só que confusão Teodoro Teodoro Você é meu pai, né? Você tá louco, moleque? É sim Você namorou a tuta Beijou a tuta Você já Eu não saí com tuta nenhuma Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Esse menino é esperto até demais Onde eu vou ele vai E não para de me seguir A sua mãe aprontou essa lambança Agora diz que a criança Eu vou ter que assumir Acho que ela não tá boa da cabeça Mas antes que o mal cresça Eu vou ter que me virar Vê se me esquece Vai achar outro culpado Eu não vou nem amarrado Fazer o DNA Eu adoro Pra que DNA Se eu sou a tua cara? Que que é isso, moleque? Você não é minha cara Você deve ser a cara Do vizinho Da sua mãe Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar É melhor eu cair fora Corrindo e embora Não adianta fugir que eu vou atrás Eu adoro Vai Não adianta fugir que eu vou atrás 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 E ao som de suas vital As quatro copos a cantar Calopeira, calopeira Eu também entrei dançar Calopeira Olha lá Tá, baguela Michel Fui num baile em Assunción Capital do Paraguai Onde eu via as paraguaias Sorridentes a bailar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira, galopeira Galopeira, galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Tô morrendo de saudade, coração tá com vontade de sentir o seu puxar Olha amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar, desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que mentir, que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Vou por toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça de saudade de você Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que mentir, tive as vezes que mentir, que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Tive as vezes que mentir, que eu tinha te esquecido Olha amor, a saudade, roubou Tá difícil de esquecer Olha amor, pufa Estou De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Com toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me conta Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me conta Você tem meu interesse Mas você não passa lá Fiz uma camada redonda Coloquei um colchão d'água Com os negras girar Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você foi banhar Fiz até e dou massagem Com o sonário na passagem Pra te ver de todo lado E você não passa lá E de alguém me cacete Meu parceiro não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Oh meu bem Passa lá Chegando é Joãozinho Botei só na cabeceira Coloquei na geladeira O seu brinque preferido Coisas por lá na banheira Fiz a salva de primeira Tudo já foi resolvido Valezinha, vai banquinhos Coloquei bem no cantinho Pra te ver de verdade De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Você tem meu interesse Você tem meu interesse Você tem meu interesse Ajuda a arrancar Você tem meu interesse Você tem meu interesse É triste ser prisioneiro E sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai Lembrança não voltes mais Para acalmar Para acalmar Os meus ars Neste dilema De dor Para acalmar Para acalmar Para acalmar Que em mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Oh, saudade! José Fortuna! Lembrança, já imaginaste o que é Distante, dois corações palpitar Querendo juntos viver o sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembranças não for É esse o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Lá, xa, lá, xa Lembranças não voltem mais Para acalmar os meus as Desse dilema de dor Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate, combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate, combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos e nos deixar agora Eu fiz a maior proeza Das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do empaque Feito só ficou um boi de corte O mestiço era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo em ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Azoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro Me disse você provou Ser pião e doiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora